Já começou? Bem-vindos ao meu AP Ateliê, minha casa cápsula de ideias e muita criatividade, originalidade e muita reciclagem. Sejam bem-vindos! Aqui você poderá encontrar muitos desenhos, pinturas, moda, reciclagem, figurinos e um verdadeiro circo armado para brincante, que vai ter muitas surpresas. Então vamos começar? Começa, 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 começa. Vamos aquecer. Respeitável público, cenouras e cenouros, batatas, chuchus, meninos e meninas, todos os gatos, ratos, cachorros, insetos, todos os seres vivos, com vocês, o incrível, o grande, o inexorável, o maior dos melhores, circo nosso de todo dia. Sim, que deve ser alimentado de muita poesia, alegria, fantasia e quem sabe um pouco de magia. Aqui está dizendo que se tem gente para participar e para brincar, esse é o lugar. Eu vim aqui, na verdade, para lançar um desafio. Sim, viajei por terra, aro e ar, cheguei a gorinha, no lindo navio. Suá, 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 na bagagem eu trouxe muita alegria, até porque o desafio é em forma de folia. Fui a tantas festas por esse Brasil e danfei, pulei, saracotiei e até contei, contei sobre esse imenso céu de anil. Ah, mas vou contar uma coisa para vocês, hein? Ih, tem muita confusão, maus-trato com as terras e com os irmãos. Mas hoje estamos aqui para alegrar o coração, então para encher a rotina de fantasia, vamos valorizar nossa cultura, porque é dela que vem nossa formuzura. Tanto negro, índio, branco, só faz aumentar nossa autoestima. E acreditar que de fazer rima, somos grandes, enormes, imensos. Uma pedra que se faz diamante. Era uma vez uma joaninha. Ah, joaninha fuxiquinha. Ela tem esse nome não porque ela é fofoqueira, mas porque ela é feita de fuxicos. Olha, essas bolinhas fofinhas feitas de retalhos. Vocês sabiam que a joaninha é muito importante nas hortas e florestas? Sim, porque ela adora, ela devora pulgões. É, onde tem joaninha, não precisa ter agrotóxico. Hum, e ela ajuda no equilíbrio florestal. Ela é maravilhosa. A melhor amiga dela é a Borboleta Letaleta. Ah, dois seres voadores. No começo dessa amizade, era o maior conflito. Pra ver quem voava mais alto, quem era mais bonita, quem pulava mais de flor em flor em flor. Era só um atrito. Mas você sabe que essa amizade virou um amor? É amor que mexe com a minha cabeça e com o meu coração. Então, elas viviam pra cá, pra lá, juntinhas, inseparáveis. Eis que chega mais um ser voador. O Guará. Hum, o pássaro Guará. Ele é vermelhinho assim mesmo, sabe por quê? Porque ele vai lá no fundo do mangue, nas pedras, e come um caranguejinho vermelhinho. Sim, que pigmenta as penas dele. Ele acabou de voltar de uma viagem. Olá, que tal, chicas? Como andas? Viajei por toda a América Latina. Mas me falaram muito bem de La Floresta Encantada. Vim aqui conhecer. Estou em busca de aventuras. Aí elas adoraram que era mais um amigo voador para brincar. Eles são fera em canoagem. Sim, eles dominam na área, sacou? Eles descem os rios caudolosos. Suar. Suar. E altas aventuras. De vez em quando também eles brincam de tirolesa de cipó. Uau, uau, uau. Ou bodyjump de bambu. E aí? Eles são fera. Não tem tempo feio. Até porque quando não tem nada para fazer, está chovendo demais, eles inventam. Eles inventam instrumentos como o pingue-calho. Duas bolinhas de pingue-pongue que se encontraram para fazer música. Eles também tem o zé canuto. Eles brincam de contar histórias. E cheiros de brincadeira com o polvoroço. Todo feito na pet. E aí, quando não tem nada para fazer, sabe? Está chovendo nos rios, na floresta. Eles brincam de pique, de jogos e nem precisa de internet. Porque lá, às vezes, falta luz, sabe? São muito criativos. Esse negócio de shopping nem é como em dia. Eles sentem cheiro de fumaça. E ficam apreensivos, já que a floresta encantada é proibido qualquer queimada. E aí, de repente, eles escutam... Madeira! Sim, estavam queimando a floresta encantada. E foi um rebuliço. E chama todo mundo. E eis que surge a girafinha, a figura mais carismática da floresta. E que tem aquela visão 360 graus, com seu pescoção. E ela começa a se comunicar com todo mundo. O que está acontecendo? É isso mesmo? Não estou acreditando. Estão queimando a floresta, que é proibido. É verdade. Não podemos deixar. Quem que a gente vai acionar? Ai, não sei. Desesperados. Aí ela lembra. Já sei. Vamos chamar o maior representante da floresta. Quem? 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 O índio Papapum. É, minha gente. Está acontecendo o que a gente não gostaria que acontecesse. Então, vamos nos unir. Vamos ser rápidos. Vamos falar com todas as ONGs. Vamos falar com todo mundo. Esse é um problema nacional, universal. Não vamos deixar isso acontecer. Usem todas as redes sociais possíveis. Vamos nos comunicar. E vai batendo de porta em porta. Eu vou pra minha aldeia. Vou falar com o Tupão. O que está acontecendo, hein? Vim correndo quando vi esse cheiro de fumaça. É verdade. Eu, Zé e o Mané, viemos unir forças pra resolver esse problema. Não é possível. Nós sabemos. Nós adoramos essa floresta encantada. Sabemos que não pode ser queimada. O que está acontecendo? O Zé e o Mané são os palhaços mais carismáticos de toda a região. Eles conhecem todo mundo. É verdade. Eu vou me mobilizar. Eu vou bater de porta em porta. Eu vou levar por aí essa informação. Vamos ver o que a gente pode fazer. O Zé e o Mané, todo mundo, foi se espalhando por aí, levando essa informação, pra ver o que eles podiam fazer pra salvar essa floresta. Que é crime ter queimada. Então foram chamando todo mundo, foi todo mundo sabendo de tudo. Eis que surge também a fada do coqueiro da Bahia. Oxe, minha gente, o que que tá acontecendo? É verdade mesmo, né? Vim lá da Bahia pra dar um axé, dar uma força pra vocês, pra não deixar acontecer mais nada que não, vice. Vamos parar com esse fogo aí. Não pode ficar adentrando nas florestas, jogando foguinho, fazendo uma fogueirinha, desmatando. Não, não pode não. Não vou deixar não. Ela veio com a sua força suprema, do seu axé, para dar uma força pra ela. Eu sou mais fubá, sabe? Eu tenho minhas hortas orgânicas aqui por perto, não gostei de saber disso, não. Eu vou até a tarde fazer umas comidas, um banquete bem gostoso, pra fortalecer todo mundo. Porque a partir de agora, é cada um com seu baldinho de água, pra apagar esse fogo. É, estão fazendo ligação, passando zap zap, fazendo de tudo por aí. Sabe pra quê? Pra acabar com esse fogo. Ô, 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 tá chegando os helicópteros. Opa, vão ajudar a apagar o fogo. No meio da madrugada, todos se reuniram. Além da tecnologia, também uniram forças nas suas orações. Cada um na sua religião, na sua fé. E foram pensando, articulando, tomando forças pra resolver esse problema. E eis que eles começam a escutar de longe, uma tempestade. E foi a gota d'água pra ajudar a apagar o fogo. Enquanto isso, lá em Brasília, articulando pra que isso não acontecesse mais. E o fogo apagou. E eles começaram a festejar. Êêêê! Êêê! Êêê! Vamos fazer uma grande festa! Êêê! E eis que surgem as cirandeiras pra dar as mãos, pra unir as forças e também pra trazer uma mensagem. Bem, elas vêm com uma mensagem muito importante. E vamos na mensagem da garrafa. Olha, essa garrafa tem uma mensagem das mais antigas do mundo. Vamos ver? Vamos lá. Vou ler. Pela profecia, o mundo ia se acabar. Pelo vagabundo, deixe o mundo como está. Pelo ser humano, pelo cano o mundo vai. Ou não? Pelo cirandeiro, o mundo inteiro vai rodar. Ciranda por ti, ciranda por mim, roda na ciranda que é pro não virar pro sim. Ciranda que vai, ciranda que vem, roda na ciranda que é pro mal virar pro bem. E vamos de ciranda? Arrume o centro da sua casa, chama quem tiver perto. Sua avó, sua tia, sua mãe, seu irmão, seu pai. Ou então até você sozinho. E vamos brincar de cirandar. Vamos lá. Aquecendo. Dando as mãos. Mesmo com a minha imaginária. Cruza, abre. Cruza, abre, cruz. Cruza, abre, cruz. Cruza, abre, cruz. Professor, o mundo ia se acabar. Pelo vagabundo, deixa o mundo conquistar. Pelo ser humano, pelo cano o mundo vai ou não. Pelo cirandeiro, o mundo inteiro vai rodar. Olha a coreografia. Curtir, abraço a gente de pé. Por mim. Roda. Ciranda que é pro não virar pro sim. Ciranda que vai. Ciranda que vem. Roda. Ciranda que é pro mal virar pro bem. Daí as mãos outra vez. Ei! Tudo ia se acabar. Pelo vagabundo, deixa o mundo conquistar. Pelo ameiro e cano, pelo cano o mundo vai ou não. Pelo cirandeiro, o mundo inteiro vai rodar. Muito bom! Vou sugerir pra vocês brinquedos cantados. Procurem outros que vocês tenham, ou mesmo pela internet, pra unir a família pra brincar. Vamos lá? Abra a roda, tindolê lê. Pega na mão. Abra a roda, tindolá lá. Abra a roda, tindolê lê. Abra a roda, tindolá lá. Abra a roda, tindolê lê. Tindolê lê, tindolá lá. Abra a roda, tindolê lê. Abra a roda, tindolá lá. Abra a roda, tindolê lê. Tindolê lê, tindolá lá. E vai andando... Só andando. Só andando as mãos. Porque a música é pedir, a gente faz. Dá a mão. Vamos ao outro lado. Requebradinha. Ah, sim. Vamos requebrar. Vamos lá. Andando novamente. Tremzinho. Segura no ônibus que está na frente. Macharelo, tãezinho É, desafio Ai, bem baixinho Então, para terminar A última sugestão de brinquedos cantados Sabendo que tem milhares Vamos lá A brincante se despede da sua casa E numa outra hora a gente se vê por aí Então, com vocês Aquecendo Esse pode fazer paradinho Fez que brinche Olha a memória Eu vou no ombro no chão Vou mais de duas horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei Pra ficar boa Minha boneca de lata Eu vou a mão no chão Levou mais de três horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei Pra ficar boa Minha boneca de lata Eu vou no joelho no chão Vou mais de quatro horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei 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 Pra ficar boa Minha boneca de lata Eu vou no joelho no chão Vou mais de cinco horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei Pra ficar boa Minha boneca de lata Eu vou no joelho no chão Levou mais de seis horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei, desamassaquei Desamassaquei Pra ficar boa Desamassaquei 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 Desamassaquei